Amostras das substâncias cloreto de potássio, cloreto de amônio, cloroforme e sacarose foram colocadas separadamente e não necessariamente nessa ordem em quatro tubos de ensaio contendo água, identificados de 1 a 4. Cada sistema formado foi submetido a testes de condutividade elétrica e pH. Os resultados foram reunidos na tabela a seguir. Então, nós temos o número do tubo, a classificação do sistema, se é homogêneo ou heterogêneo, se conduz corrente elétrica e o pH. E aí, a gente quer saber quais são as substâncias adicionadas ao tubo 1, 2, 3 e 4. Bom, então o primeiro ponto que a gente pode ver aqui é que na classificação do sistema tem um tubo que é o tubo de número 2 que é heterogêneo. Então, o que eu entendo? Já que cada tubo de ensaio tinha água, então se você for observar aqui, pô, heterogêneo, então deu alguma treta aqui, né? Que não se dissolveu em água, né? Por isso que ficou heterogêneo. Quando eu olho a primeira substância, eu tenho o quê? Eu tenho o cloreto de potássio, que é um sal. E a gente sabe que o cloreto de potássio aqui, ele vai se dissolver em água. E é a mesma coisa com o cloreto de amônio. Eu não estou querendo, com a minha fala, falar que todos os sais se dissolvem em água. Mas esses dois sais, eles são solúveis em água, tá? E aqui a gente tem a sacarose, né? O açúcar. E o açúcar também se dissolve em água. Então, galera, por exclusão, só pode ser o clorofórmio, tá? Então, o tubo de número 2 contém o clorofórmio. Então, eu já venho aqui. Então, entenda que eu estou fazendo uma exclusão. Poxa, esse sal, ele é solúvel. O cloreto de amônio também é solúvel. E o açúcar também é solúvel em água. Então, por exclusão, só ficou o clorofórmio. Então, eu já vi aqui que o tubo de número 2 só pode ser o clorofórmio. Então, a letra A coloca que o tubo 2 é o clorofórmio. A B não coloca. Então, eu elimino a letra B. Olha a letra C, coloca o tubo 2 como clorofórmio. A D coloca o açúcar, então está errado. E a letra E também coloca o cloreto de potássio. Então, elimino. Ficou entre a letra A e a letra C. E aí, uma outra parada que me leva aqui a pensar é o seguinte. Que quando eu analiso se o sistema é condutor de corrente elétrica ou não, observe que o 4, que é homogêneo, ele não vai conduzir. E isso, galera, é uma característica da sacarose. Cara, a sacarose é molecular, então ela não vai produzir íons. E aí, por isso que o resultado foi de não conduzir corrente elétrica. Observem que a alternativa A e a alternativa C, elas colocam isso aqui para a gente, o que não dá para eliminar nada. E aí, a questão toda é quem é o tubo 3 e o tubo 4. Então, o pH, o que indica para o tubo 1? Que eu tenho 1,5 ácido. E aqui, o 7, a gente tem 1,5 neutro. O pH 7 vai ser 1,5 neutro. Aí, quando a gente faz uma análise dos sais, a gente tem aqui o cloreto de potássio, que é o KCl. O que ele tem? Ele tem, justamente, o K, K+, no caso aqui, que é o cátion que está relacionado com uma base forte, que é o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio é uma base forte. E o Cl, que é o ânion cloreto, ele é proveniente do HCl, o ácido clorídrico, que também é um ácido forte. Então, esse camarada aqui, ele é um sal neutro, porque o cátion é proveniente de uma base forte, e o ânion é proveniente de um ácido forte. Então, ele acaba sendo um sal neutro. Então, o tubo 3 só pode ser o que contém o KCl, e aí, só resta o tubo 1, é o que tem o cloreto de amônio. Agora, por que o cloreto de amônio gera um meio ácido? Porque o cloreto de amônio, o NH4Cl, ele tem o cátion amônio, que é o NH4+, que é proveniente de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, é uma base fraca. Enquanto o cloreto, a gente já discutiu, que é proveniente de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então, prevalece o caráter forte, que no caso é do ácido. Então, por isso que deixou o meio ácido. Então, a gente teria que a letra A vencer a alternativa correta para essa questão. Então... A vencer!